Vamos continuar com a Giorgi no ar Você está no ar, Giorgi? Giorgi, Mãe E agora, Giorgi, Mãe Veja lá Vamos lá, Damien Lá de sangue, Artyom Por favor No uso, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai, esteja aqui, aqui, aqui Você está aqui Você vai comprar algumas comida, você pode fazer mais uso dessa maneira Você disse, certo, completamente, muito certo O que é isso? O cara voou mesmo! O que é isso? O cara voou mesmo! O cara voou mesmo! O cara voou mesmo! O cara voou mesmo! Eu quero matar! Eu quero glória! Não perdi a tempo aqui! O que é isso? Nós todos mortos! Nós todos mortos! Nós estamos aqui! Nós todos nós! Todos nós! Eu não me esqueço! Começo! Eu morro aqui! Eu morro aqui! Estão só pilotando! Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Que bala é essa aí, irmão? O que é isso? Que bala é aquela ali? Acabou isso. Nós vamos com o plano D, então. Ah, é essa ali? É. Tem até o número lá, ó. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Um, o que é isso? O que é isso? Eu tenho um plan Vamos lá, nós não vamos até te atingir, se você realmente perguntar por isso. Hum, eu não gosto disso, mas não há outra maneira. Se não sair desse deserto, nós somos tão bons como isso. Boa sorte, Artyom. Se o negócio for sair, eu vou fazer o que eu posso. Mas o arma aqui é muito bom tirar, o medirador aí então. Como se morre. Eu tenho um plano. Hum, eu não gosto disso. Hum, eu não gosto disso, mas não há outra maneira. Se não sair desse deserto, nós somos tão bons como isso. Gostou, Adriom. Se o negócio for sair, O3, eu vou fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu quero. Um negócio de queiriam mesmo. Não sei se no time, embora não me pare de falar negras. Um negócio grande, enfim, né. Até mais agora, quantos mulheres. Barão com os fundos aprovações estão tão pensados em casa. Um, afinal. Est admiremos, óleo. Obrigado 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 Você está morto Você está morto Você não entende? Ei, você Pega seu ass aqui Morreu de ARB E viva Vem para eliminar os bolsos 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 Vem para mover Vem para mover Eu acho que eu vejo algo Você veio de longe Mostrou a região pelada Mostrou a região pelada Mostrou a região pelada Aqui Mulher? Será que dá para pôr o vídeo? Será Mulher Mulher ou boneca? Não Mulher mesmo Não Agora eu não sei se está para pôr Não Como assim não apareceu minha atual Aham Ih, apareceu de novo Ah não, mas você é boneco Com isso Não pode Não pode Não pode Mas não pode Não pode Não pode Te assinei que tudo vai ir Ah, tá O que você acha estranho? Não se preocupa com sua pequena maestria. Bem, você vê, esse mundo é um coelhante, um coelhante. Eu só faço o meu melhor para introduzir um pouco de ordem. Sem o que não há esperança de algo melhor no futuro. E sem esperança, você não pode viver. Vamos, cortamos para a chave. Você definitivamente não veio aqui para gostar desse cenário. Você tem um objetivo. E esse objetivo é provavelmente longe daqui. Eu respeito as pessoas com aportos em vida. Então, eu estou prontos para provar com você para sua jornada. E não pedi por muito em retorno. Surrena a mim. Traga a mim e nós todos ganhamos. Eu sou você. Você vai ter seu fio. Todo mundo tem que viver muito e prosperar. Agora. O fio mesmo veio para você. Você vai responder para tudo. Quem tirou? Caramba. Vem agora. customer caixa. Demais. Não pessoalmente. Startou para sent יש. Vem depois. Trata com seu Queor. Estabe aqui. Você vai terap3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Where are you going, you pitbag? Here you are. Wait a minute. Oh my God, yes. And open the door for you. Hold on. Where are you going? Where are you going, you windbag? There you are. Bite the bullet. Let's go. Wait a minute. Here you go. Get the fuck out of me. Get the fuck out of me. There you are. The fuck out of me. Get the fuck out of me. O que você está indo, você windbag? O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você windbag? O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo. Mano, olha essas fotos, nada a ver. O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo, você está indo. O que você está indo, você está indo. Cante aberto. Puxando a teca. Você deu meu povo esperança. Eu nunca me lembro. Mas essa guerra só começou para mim, e eu tenho que ver até o final. O final do final. Artyom, seu sonho nos levou aqui, mas isso não ajudará meu povo. Essa guerra é minha agora também. Artyom, seguem seu sonho. Você está voltando, meu amor. Eu estava tão preocupada. FANATICS ON THE BANKS OF VOLGA CANNIBALS IN THE MOUNTAIN BANKER SE DEITAR, VAI DURMIR. FANATICS ON THE BANKS OF VOLGA COMPETITAL. É TORRUBLE. No caso, estou melhor agora. Eu odeio interromper, mas você deve ir para a sala de caixa. A mesa é mais servida. Obrigada, Stepan. Nós estaremos lá em um momento. Vamos lá, Artyom? Ou vamos ficar um pouco mais? É tão legal. Você sabe, Artyom, eu estava olhando para Stepan e Katia, você e eu, e pensando em que o que é sorte que nós somos. Foi tão diferente com meus pais. Foi ruim. Eu nunca te contei por que minha mãe morreu? Claro que eu não. Foi por causa do pai. Ele era até mais barato na época. Ele voltava para casa da barra, e chegava para a bota, enquanto tirava o seu bote. Eles falavam, e então ele ia parar de aparecer por um tempo. Vamos, Artyom. Eu vou restar um pouco mais, e não vou. Tudo bem, Artyom. Seguindo-nos. Assis. Assis um pouco alíptico. Vocês são apenas amigas! Muito bom amor! Obrigado, garotos! Isso foi um desesperado show! Você é um desesperado! Você é um desesperado! Sit em algum lugar perto! Mas agora eu sei que devemos falar! Eu tenho que te informar sobre ele! Ele é incrível! Disgustível! Nice e kind-hearted! O que eu esqueci? Você deveria ter visto e dançar! Não se preocupe, você terá outra chance! Um momento da sua atenção, por favor! Um ano na rua... E quatro mil cliques atrás! Nós passamos por um monte! Duc... Damir... Tudo bem, pessoal! Eu entendo que eu não posso manter o segredo muito mais longo! Depois de uma pesquisa cuidada das mapas de satélite... E de muita deliberação... Nós encontramos um lugar que poderíamos chamar... A nossa nova casa! É um rio. Há uma floresta... E uma planta hidroeléctrica... Esse lugar é muito longe... De profundamente população... O que, como a nossa jornada provou... É importante! Nós estamos quase dois dias daqui agora! Então... Parabéns! Desculpa! Excelente! Beijo! Este é o nosso último te happiness da noite... Stepan... Catia... Oh! Prince! Stepan... Katia... Airisson... Cantei de mim... Eu deixo você ter a estado minha esposa... Por favor! Eu vou te segurar de este dia em frente, e vou te segurar de este dia em frente, para melhor ou para pior. Richer, for poorer. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. To death do us part. Olá, meu. As the captain of this ship, I hereby pronounce you husband and wife. Live long and be happy. Oh, and... Gorka! 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 Oh! Oh! Ana! What's happening? Be careful, people! Ana, please hold on! What's that cough? Gotcha! Do something! Hold this in and let me down! Onde está? Onde está o monstro! Nós apenas estivemos por um deserto e toda essa sanda, então essa pode ser a razão. García, Artyom, algumas palavras. Eu estou bem, Artyom. Vá. Eu estou bem agora. Artyom, por favor, vamos não panicar e pensar construtivamente. Então, Katia, o que você acha? Eu acho que acreditar em algum diagnóstico de degenerado não seria capaz. Uma mudança de metrô entre o deserto, com sua chuva e as sandstorms, é um estresse. Sim, eu acho que ela seria muito bem morto, logo de início. Minha dúvida, exatamente. Então, primeiro, eu vou testar sua condição para o melhor do meu conhecimento. E também, nós estamos aproximando a vália com sua forçada air. Isso só pode curar ela. Eu me desculpe de interviver, mas tem algo que acontecesse? Ah, honor cartazão é bom. Oh, eu realmente acho que é a sanda. Parece mais tipo TP para mim, é para certeza. A CD que podemos lidar. Nós temos o suficiente antibiótico, e o air ajuda a me ajudar. Eu acho que foi produzido em Nova Iorque. Então, vamos lá. Eu acho que foi produzido em Nova Iorque. O que é que eu te falei? Chuve a noite inteira. Mas eu estou pedindo para todos os deuses. Por favor, veja sobre Ana e faça a vália curar ela. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tive o outro dia. Os campos do pessoalbo O que é isso? Uns� haltdrive mais quais ativerem algumas pessoas Col homeless Pistém E eu preciso ir e tries ver Mas eu suscribo para você a possibilidade Acima Você precisa de um botão para chegar ao da dam. E os piratas mantem todos os botões em suas campos. Eles não são o que a gente tem, mas não é motivo para atacar. Ninguém quer bloodshed, então só se você fora do seu lado. Take a road to the barricade, go down to the swamp e encontre a dog. That's where Alôsha e eu took a botão. Titor, forgive me. There are some left, mas be careful. Well, drifter, take care. And don't make me sorry I helped you people. Tell Alôsha I said hi. I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher. E aí E aí E aí O que é que é isso? Daneu cês, daneu cês, cê o cês. Daneu cês, cê o cês, cê o cê. Daneu cês, cê o cê. Daneu cê. Daneu cês, cê o 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 cê. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que tristeza. E3-3, mano. E3-3, mano. Ah, eu mexo no computador. Eu já tinha que comer. E3-3, mano. E3, mano. E3, mano. Ahá, não. E3-3, mano. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? meu Deus e já começa a não, mano, que load mais vagabundo o trem só carrega o load mais lixo só não precisa carregar perto, não carrega o que é que é? Pelo jeito eu tinha descido algum barra que eu tenho lá, foi... Ah, aqui ó, abriu aqui, mas e o barco? Como é que atravessa pra lá hein? Faz ideia, amor? Hã? Faz... Só pra ter um barco, né? Tem nada, eu rodei o trem e abriu ali. Ah, ali um barco. Você entra onde? Ah, eu vou embora. Meu Deus, velho. Olha essa mira quando tá pulando. E não acerta não. Eu só gastei na hora. Ai, olha o dano que eu tomei. Mais uma, eu morro. Valeu. Mano, eu fiz tudo furtivo. Aí quando o cara me vê, o jogo salva quando o cara me vê, velho. Não tem nada, não tem nada. Morte, Andrew! Fica muito rápido, você Driftar! Tá aqui, é maravilhoso! Essa mira x aqui fica rápida demais quanto eu for a gente. Não aparecem não, eu subi no barco aqui pra chover, cara. Agora eu tomo um tiro novo. Por que você não tem que limpar a área primeiro não, pra depois subir no barco? Seria melhor não, ninguém matava não, queria gastar pra mim. Olha lá, que bosta de mira. Olha isso. Aí vem apareceu um caranguejo aqui. Olha aí. 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 O que é isso aqui? O que? Olha como verdade é isso Deixa eu olhar aqui Eu não quero ligar aqui, olha Vou ter que fazer alguma coisa para ligar essa energia Só que aonde? Onde que eu vou encontrar um? Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Esquecibe O que é isso? Não, não, não É isso aí Não, não É isso aí Não, não O que fala? Onde encontrarei um gerador? Onde encontrarei um gerador? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, no, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, não pode, cara 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 Não vai ligar Sem energia, cara Não sei nem de onde eu vim, que eu vim todo correndo E agora? Não pode, cara 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 Tem que fazer, cara Não pode, cara Não pode, cara Não pode, cara Você não pega a lanterna Não pode, cara 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 Olha lá, a luz não funciona aqui, aqui é cheia de bicho Tem como não Tem as aranhas, né? Tem aqui aranha sem luz ainda Os combustíveis O que é que esse movimento desligou a vela, mano? Nossa, só dá da 12 O que é que esse movimento desligou a vela? Nossa, só dá da 12 Eu voltei para o mesmo com a vela Nossa, só dá da 12 Vou ter que ficar morrendo até acertar o lugar desse movimento Nossa, só dá da 12 Nossa, só dá da 12 Nossa, só dá da 12 Fudeu. Completamente fudeu. Foi daí que você veio, não foi? Foi, estou voltando para ver se eu consigo ligar aqui lá. A luz já não funciona. Olha o que eu faço, hein? Fiquei, não põe, não é? E tu escorpião Fazer o que? Não acho essa praetaria Você acendeu o costeiro? Eu só cheguei perto Havia outro ali Não Que chato Olha esse E aí Que satanás Ah, não tem que ser melhor Isso não Olha que lindo Entendi 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 Olha Olha Eu tenho para onde assisti O que é isso aí? Eu acho que é lá em baixo Onde você estava? Onde você estava? Você sabe voltar lá? Você está indo, não é? Você está indo, não é? Oh, Deus! é lá que eu tava não, você entrou nessa, você tem que entrar nessa que tá meio aberta nessa, nessa que eu vi, é então, deixa eu descer lá embaixo, eu vim e fui de lá, agora? agora não ai meu deus, ó, cada vez eu vi, tá vendo, tá vendo, tá vendo o que eu diria aqui ó Eu acho que é muito bonito. Esse lugar fica muito sujo. É muito lindo. Aí chega aqui... P*** nenhuma. Aí! Eu acho que é pra gente. O meu negócio vai acabar, eu não sei como eu fiz o... Não sei como eu fiz o... E aí... O meu negócio vai acabar. Eu não sei como eu fiz o... O meu negócio vai acabar. Esse lugar aqui eu não achei nada. Só tem uma coisa para ligar aqui. Engraçado que pediu combustível, velho. Combustível. Essa porta aqui, você falou? Cadê ela? Desce para lá de novo. Deve estar lá, não lá em cima. Vamos ver, Rob. Como é que ela me aberta ali? O que é que eu vim? Eu já passei aqui também. Estou mais cansado. Vou morrer de pena. Tenho certeza que não tem nada aí. É o começo. Estou gastando meu tempo de respiração. Gastei minhas curas. Ah, volta. Tem um trem ali para você subir. Aí, ó. Não sobe, não. É da onde os bichos vêm. Essa porta está trancada. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É isso aí? É, vai cão Tá uma porra com um girado Que chato Que desgramado Aí tem um girado ali em cima Pera aí, esse nem azul Aqui Não é Aqui, ó Ó Aí? Não liga Viu? Então tem que ser lá embaixo na sala de girador Qual que é a sala de girador? Essa aqui? É Eu já fui em frente Não tem um botão ainda aqui Morreu? Morri É Você tem algum negócio não? Pra de girador? Algum... Onde que voltou isso aqui? Nossa senhora Não Mas pega que eu já gastei Não Não Eu já gastei tudo que eu tinha para gastar Não 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 Cheguei de novo já. Cheguei de novo. Por que que tu pediu na missão? Você está com uma bateria. Descendo a nossa. Onde pode ser? Vamos andando aí. Está brilhante. Olha o combustível. Puta merda. Eu gastei deuses e o mundo. Está vazio. Está vazio. Não. Mentira isso. Eu tenho que achar um galão daquele. Aí ferrou. Aí ferrou. O jogo está cada vez salvando automático. Eu estou perdendo meus... O jogo chama como? Os outros é linear. Esse não. Metrô. Aí ele, ele. Nossa para. Para que aí se eu tocasse na energia. E é combustível. Está vazio. Está? Não sei. Acho que não. Vai lá agora. Onde é que... Deu? Não. Onde é que eu tenho que pôr esse combustível? É lá embaixo que você estava perdendo o combustível, não é não? Se for? Não. Não sei de onde que é não. Porque eu li aqui, ó. E eu consegui o combustível. Agora é só ligar o gerador. Poder dar o pé. Uai. Parece que já deu. Apareceu alguém na missão. Ah. Eu vou morrer. Onde vai virar a linha? Onde vai virar a linha? Nossa, mano. Que mexida. Com essas aranhas que eu detesto. Nossa, meu. Se eu ligasse meu. Aí você ia ver. Enfim, aqui o mapa é gigante. Ah, não. Ah, não. Aranha. Tem um outro pesadelo com essas aranhas. Eu também. Que churro chato, mano. Você não pode... Bala não adianta muito. Ah, vamos lá. Acho que eu estou a tris de máscara. Eu não sei. E o bicho do meu jogo. Você só mata com aquele negócio de fogo. Você não mata com bala. Aí você não tiver... Se você gastar na toa... Fedeu. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você pode, né? Esse jogo é baseado num livro. Sabia? O livro famoso lá na Rússia. Esse jogo é russo. Vem, pega algo! Ahem, você está vivo! Estou tão feliz de ver você. E eu só consegui ter contato com a Aurora. Eles estão preocupados. E eu entendo. Esse lugar não é tão simples como a primeira vez. Agora, né? Esse aqui já é o terceiro par da franquia. Vem, eu vou te mostrar. O que aconteceu com o mundo? É... Foi guerra nuclear. Vamos, Arteo. Aí, por muito tempo, eles ficam vivendo no metrô, sabe? O bar do metrô. Onde a radiação não pegava. Aí eles foram saindo ao pouco. No 1, você joga o inteiro no metrô. Você pode olhar aí. Há um monte de sédio radioactivo atrás desse concreto. E, em breve, ele vai trazer uma ajuda a essa vália. Eu gastei tudo que eu tinha para gastar. Eu gastei tudo que eu tinha para gastar. Quem? Ou... O... O Residente? Acho que... Ele tem um pouco. Eu acho que sim. Acho que sim. Mas o arrelo ainda está aí. Ores Ores Parece que o urso ia ajudar O meu personagem não falou um A Até hoje eu não disse uma palavra O seu personagem? Isso que eu achei esquisito Será que no livro também é assim? Que ele é mudo? Ele não... É o cara mandando eles na missão E vai lá na missão conversar com o cara que conversa Ele não fala um A Ah não Não é essa O urso de novo? Não Eu vou ter que enfrentar o urso? E aí, judeu aqui Ai, joguei latinha Não Que isso? Taquei o pé Meu Deus Passou o fogo pra não Já não duro muita coisa Não tem arma Mano Eu não vou gastar meu estilo tudo aqui não Mano Eu não vou gastar meu estilo tudo aqui não Me atropelou Ah não, você vai dormir Hã? Aqui 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 E Take Aqui 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 E aí 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 Tinha um murinho Mano O meu personagem é lento E aí E aí Vamos lá. 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 Arteon, me ajuda. Vamos lá. 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 O que a aurora está caindo no snow é o quê? Isso é algo que não podemos permitir. Você lembra o que o Euromax disse? Todo mundo disse que o museu de tecnologia de tecnologia tem que ver as costas. Nós vamos quase de repente encontrar uma barba de snow para a aurora lá. Então, senhoras e senhores, suas missões são de procurar a Academia Gorodot Labs e preparar a aurora para o vento. Crew, se prepara para a missão. Também, nós começamos a monitorar constantemente de radiação. Efectivamente. Sam, sua pessoa. Sim, senhor. Eu acho que os radiação de radiação ali são realmente boa notícia para nós. Você quer dizer que não havia ninguém para roubar as drogas e hospitais? Exatamente. Além da cidade onde nós estamos. E aí? 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 Break a leg, my friend. You don't get carried away out there, because I know you. I'm okay. I'm okay. Are you going to open a mission to save Aunt Anna? Yes. Could you please watch over her for us until Artem and I come back? Please. She's sleeping. Are you leaving? Yes. I hope we'll make it in time. Anna is strong. She'll be here for you. She definitely will. Not this, sir. Just make sure you come back. Thank you, Katia. Not this thing. Come here, Artem. You're here, Colonel, sir. Thank you. Artem, this is no Moscow where you could loiter outside for months. Who knows what monsters live here? So think well what to pack. I'll be waiting at the car. Get it up, Artem. I cleaned your guns and put all the ammo and resources we had left in here. I'm going to need it. Let's do it. Tchau. 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 Nós somos sua última casa agora. Vou desligar aqui então. Todos esses carregos estão aqui. Eles falaram a evacuação, Caprizão. Tchau. O meu também está, ué. Vou parar aqui. Tchau. 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 Parece que bateu em algo ali. Eita o vento do cão. Parece que o vento está passando aqui. Vamos seguir. Espero que o carro nos levou. É tipo esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o prédio, olha a Georgia morando ali. Vocês gostariam de morar mais em cima ou mais embaixo? Em cima é só chorando em água. Em cima é mais frio, né? É mais frio só. O que é agora, Deus do céu? O cara me manda mais maldito. Olha as cavernas aqui. O cara me manda mais maldito. O cara me manda mais maldito. O cara me manda mais maldito. Vamos fazer isso. O cara me manda mais maldito. Vou salvar. Estes caras não podem nos ajudar, mas os sobrevivores podem. O cara me manda mais maldito. Nós precisamos ir para a Lennon Square. Está salvando. Valeu, valeu. Nós continuamos. Vamos. 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 Vamos.